Então pessoal, a gente está aqui na interface do RG1200 e eu vou mostrar nele como a gente faz para poder configurar o controle parental. Você vai ver que é muito simples. Como que eu cheguei nesse passo aqui que você está vendo na nossa tela aí? Muito simples, eu conectei no Wi-Fi, coloquei lá, achei minha rede, coloquei a senha, abri o navegador aqui no meu celular Google Chrome, digitei o IP do meu roteador que ainda está o de fábrica que é o 10.0.0.1 e já estou dentro da configuração. Obviamente coloquei o usuário e senha que já pede para você na hora que você configura. Se está com dúvida de como que faz isso, você vai assistir o vídeo que vai estar na playlist que eu vou colocar aqui nos cards para você, tá bom? Então a gente veio aqui, já tem ali a opção escrito controle parental, é muito simples, está aqui ó, controle parental, beleza? Então eu vou clicar nessa configuração. Aqui é uma situação de um cenário comum, de uma residência comum, tá? Está aí todos os dispositivos conectados, todo mundo feliz e saltitante. Eu peguei aqui um tablet, né, que já é meu, tá? Eu só criei, não fiz nenhuma configuração antes, eu criei essa regra antes para a gente poder ganhar tempo nesse vídeo, eu não quero que ele fique muito longo. Ó, vou clicar aqui, pronto. Aqui ó, está o modo de como você configura a regra. Primeira coisa que você vai fazer é colocar o nome do dispositivo, está logo em cima, você consegue ver o nome do dispositivo. Que também aqui ó, é totalmente, ó, mutável aqui. Eu posso mudar o nome desse dispositivo. Se eu arrastar eu aqui um pouquinho aqui para o centro, ó, vou colocar aqui, vou apagar esse nome inteiro, tá? Eu vou colocar aqui ó, tablet Welton. O nome que eu colocar aqui vai ser o nome de identificação do dispositivo. Pronto, salvei. Tablet Welton. E aqui eu vou delimitar o horário, beleza? Eu quero que ele só acesse a internet das 9 horas, tá? As, agora são 9h42, eu vou deixar as 20 mesmo, tá bom? E aqui eu vou colocar aqui essa regra para todos os dias. Se for para dia específico, por exemplo, ó, ele só vai ter essa regrinha aí em dias da semana. Então eu venho aqui, tá? E vou desmarcar sábado e vou desmarcar domingo. Para no final de semana acessar à vontade a internet, beleza? Coloquei lá, apliquei a regra e disse aqui ó, que eu vou bloquear nesses dias e nesses horários Facebook, YouTube e Globo. Porque ele falou aqui ó, digite os sites separados por vírgula, por exemplo, Google, Facebook e indica somente os sites Google e Facebook permanecerão bloqueados. Então, coloquei bloquear listados, salvei a regra, beleza? Estando salvo a regra, ele vai aparecer aqui ó, esse ícone logo após o dispositivo. Se eu clicar nele, você vai perceber ó, que dessa maneira aqui está liberado, tá? Se eu clicar de novo, dessa maneira aqui está bloqueado o dispositivo. Feitas as configurações, está pronto. Você vê que agora o dispositivo está nomeado como tablet Welton, tá? Ele está aqui, então esse é o controle parental. Você viu que é muito simples de você configurar, é muito simples aí de você chegar no dispositivo. Porém, aí você pode perguntar assim, Welton, eu não sei qual dispositivo que é, pelo amor de Deus, me ajuda a descobrir o dispositivo, tá? Vou te ajudar sim. Para você saber qual dispositivo que é, tenta por exemplo, olha aqui ó, aqui ele já deu para mim ó, os laptops, eles vêm aqui ó, com o modelo, tá? E os celulares aqui também vem com o modelo, ó, tipo, tem um A10 aqui conectado, tá vendo? Então, o que não está aqui ó, meu celular aqui eu já nomeei, ó, tá vendo? É o Xiaomi, beleza? Então, ele vai aparecer para você o modelo ali e isso facilita muito para você poder configurar o controle parental, tá? Então, voltando aqui, eu vou clicar aqui ó, mais uma vez, ou só para te mostrar, tá? Você define aqui os sites, o agendamento, dia e horário específicos do controle parental, tá? Se você gostou muito desse vídeo, está aqui com a gente até agora, não se esquece de fazer o seguinte, dá muito like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, e não se esquece também de compartilhar nas redes sociais e indicar para as pessoas que precisam realmente trabalhar com controle parental, tá? Vale a pena dizer que essa configuração, ela é a mesma para os outros roteadores, o que muda é só uma marca para outra, ou é controle dos pais, ou é controle parental, mas em suma é a mesma, tá? Você precisa identificar o dispositivo, marcar o dispositivo que você quer criar a regra e não se esqueça sempre de clicar em salvar, tá? Clicar em salvar é muito importante. Então, a regra está criada ali, tá? Eu vou pegar aqui o... esse menininho aqui ó, dá um tablet, beleza? Vou desbloqueá-lo. Ok. Vou aqui ó, tentar abrir o aplicativo do YouTube, tá? Você pode ver aí, beleza? Como você pode ver, ó, só aqui o horário, 9h57 aqui ó. Nesse tablet ele deu essa mensagem aqui ó, diz que precisa atualizar, beleza? Então eu vou clicar em atualizar, ele vem, vai encaminhar aqui possivelmente para o Play Store, tá? Gente, o tabletzinho é antigo, velhinho de guerra. Cliquei para abrir, ó, ele não abre, tá vendo? Por que que ele não abre? São aqui no tablet, 9h58, tá? Tá um pouquinho adiantado com o horário do celular, você pode ver aí, mas o YouTube foi uma das regras que eu bloqueei lá, tá? Então é muito importante para você, ao finalizar a configuração, o que que você pode fazer? Você reinicia o seu roteador. É muito importante você fazer isso, porque eu percebi o seguinte, eu já tentei fazer essa configuração em outras oportunidades, o que aconteceu? Ela de bate e pronto não foi aplicada. Ela foi aplicada logo depois que eu reiniciei o roteador, porque o roteador refez todos os IPs, colocou todo mundo para conectar de novo, tá? Então fez, não é resetar, cara, é reiniciar seu roteador. Que você não sabe, vou mostrar aqui para você como é que você faz, ó. Reiniciar. Ele vai te dar aqui, ó, duas opções. Reiniciar o padrão de fábrica. É reiniciar, pelo amor de Deus. Padrão de fábrica, ele vai retornar, ele vai resetar seu roteador. Então aqui, ó, reiniciar. Beleza? Espero ter ajudado vocês até aqui. Não se esquece de dar muito like nesse vídeo. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal e não se esquece de compartilhar e a nossa comunidade cresce a cada dia e eu vou pedir a sua ajuda para ela continuar crescendo, tá bom? Fica com a gente. Um abraço.